Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal tá crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante pra gente ter relevância aqui no YouTube. Vocês pediram, e eu fiz com o coração apertado, mas eu fiz o mapa da Anne Frank, nascida em 12 de junho de 1929, às 7h30 da manhã, em Frankfurt. E ela morre em 1945, a gente não sabe a data exata dela, mas ela morre de tifo e de inanição, mais ou menos aos 15 anos. Então aqui tá o mapinha dela, eu fiz uma colinha, eu escrevi aqui pra falar pra vocês. A Anne Frank, ela foi uma jovem judia que ficou confinada entre 1942 a 1944. Foi nesse período que ela escreveu o seu diário. E ela ficou confinada em razão da perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial. Ela e a família viveram em esconderijo. E ela escreveu o seu diário, como eu disse pra vocês, entre 12 de junho de 1942, é exatamente, até 1º de agosto de 1944, quando ela foi pega. Em Amsterdã, eu estive na casa dela, inclusive é um ponto de visitação. Quando eu fui, esse ponto não tava mais aberto, mas eu tirei uma foto bem lá na frente. A Anne era uma escritora compulsiva. Ela passou dois anos escrevendo o diário dela. E, segundo se especula, ela foi denunciada. Tem biógrafos que dizem que não, que a família não foi denunciada, outros dizem que sim, tá? Pela numerologia dela, em 12 de junho de 1929, ela tem esse resultado e a soma 21, que é a carta do mundo, que é a melhor carta do tarô. Você fala, Mônica, é tão contraditório, como é que dá 21 e ela morreu dessa forma? O mundo, né? Mas o escrito dela, a escrita dela ganhou o mundo. E o livro, pelo que eu li, eu li rápida a biografia dela, o diário, muitas editoras recusaram, né? Acharam a obra enfadonha. Eu não li, eu nunca li o diário de Anne Frank. Porque trata, né, da escrita de uma menina que tá brigando com a mãe, tá brigando com o pai, tá meio chateada, tá pensando não sei em quê. Então, as pessoas acham um pouco enfadonho. Alguns trechos, são os trechos que a gente pega no Instagram, algumas frases dela, né? Uma delas que ela fala, né? Vocês que ficam no cemitério entregando flores, por que vocês não dão em vida, algumas frases que você pega no Instagram e você vê as delicadezas, né? Aqueles insights interessantes, aquelas sacadas geniais que ela deu enquanto ela tava confinada. E nesse confinamento, ela relata o medo de ser pega. Ela fala que, por exemplo, ela tomava banho uma vez por semana, de canequinha, não dava nem pra tomar banho, tudo muito escuro, muito escurecido. E ela vai pra um campo de concentração. E nesse campo de concentração, ela é muito enfraquecida. A gente tem a história de uma sobrevivente, de uma amiga dela, que consegue vê-la. Ela é muito enfraquecida, né? Ela é praticamente em pele e osso. E depois ela teria morrido de tifo ou de inanição. Mas pelo mapa, ela provavelmente, ela foi muito abusada sexualmente, tá? Pelo mapa. Então, ela foi sequencialmente aí abusada muito tempo. Pelo menos é o que trata o mapa dela. Por exemplo, ela tem um ascendente... Toda vez que a gente tem grau zero, gente, ó. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, eu tenho, eu sou virgem, grau vinte e nove. E às vezes eu tenho libra grau zero. Então, toda vez que você tem isso, a pessoa tá em cúspide, ela tem o mapa astral em cúspide, ela vem fazer a diferença. Ah, Mônica, que legal, eu sou que nem você, eu tenho o meu mapa em cúspide. Bacana. Mas saiba que vão te jogar muita pedra. Saiba que você vai ter uma vida difícil. Por outro, você vai ter uma relevância. Dentro da tua área, você vai se destacar. Mas não é fácil. E ela tem no ascendente um leão zero, né? Então, ela vem passando muitas dificuldades, né? Ela vem passando esse tipo de situação onde ela fica escondida. uma situação dramática. E, por outro, ela tem, ela ganha o mundo através do seu livro, né? Então, ela é uma geminiana com ascendente em leão, num grau zero. A lua em leão. Então, ela devia ser muito forte, muito firme. Ela tem o mercúrio em gêmeos. Eu acho que quem ficou confinada com ela não devia aguentar ela. Ela devia falar muito. Ela devia ser muito tagarela, né? Você fala, Mônica, eu tenho mercúrio em gêmeos e falo muito e falar muito, falando sobre tudo, né? Uma Vênus em touro. Talvez ela estivesse apaixonada ou lembranças de algum garoto que ela possa ter gostado de alguém. Uma Vênus em touro-libra. Se eu não me engano, quem tinha esse aspecto em Vênus, touro-libra era o Gasparetto. Talvez ela... Eu não sei da biografia dela, mas um touro-libra me dá um refinamento cultural. Talvez a família dela tivesse um pouco de dinheiro, tá? Um Marte com leão. Ela foi... Não é trabalhada. Ela foi criada. Ela foi educada para ser uma pessoa com independência profissional, vamos dizer assim. Um Júpiter em touro. A família deveria ter dinheiro. Os planos do pai talvez seria de sair da Alemanha. E realmente foi. Eu não sei por que ele foi para a Holanda. Provavelmente ele já deve ter ido fugindo mesmo de lá para a Holanda por conta do sistema nazista. Provavelmente sim. Se não tivesse tido esse progresso do Hitler, eu acho que eles iriam sair de uma forma ou de outra. E tem aqui um Saturno em Sagitário avançando pelo mundo. Um Urano em Ares. Muito inteligente. Uma pessoa colossal. Gigantesca. Um espectro de inteligência. Talvez um espectro. Talvez um TDAH. Talvez aqui um Urano em Ares. Talvez alguns barulhos até que ela pudesse estar fazendo de cair alguma coisa, algum descompasso de atrapalhado. Ela poderia ter aqui esse Urano em Ares. Urano em Ares é uma pessoa que pode esbarrar nas coisas o tempo inteiro. O Netuno em Leão. Netuno em Leão. Netuno é a falta. Ali é um cabelo. Uma das coisas que possa ter deixado ela triste pode ter sido o cabelo. A queda de cabelo. Isso pode ter deixado ela muito triste. E o Netuno em Peixes também, que é a falta de comida. Um Plutão em Câncer com Ares. Aí a gente já tem deflagrado ela totalmente no cárcere. A Lilith em Capricórnio. A Lilith em Capricórnio. Isso aqui é guerra, né gente? A Lilith em Capricórnio. A Lilith são os demônios. Embora não esteja falando mal da Lilith. Mas a Lilith são os nossos pesadelos também. É o confinamento. Inclusive o Capricórnio 2 trata de guerras também. O Plutão, Câncer Capricórnio, trata das guerras e das bombas. E o Nodo, que é a libertação em gêmeos. Pelo menos o espírito está livre. A Anne Frank é um tipo de espírito que ela não reencarnaria. Então é muito improvável que ela reencarnaria. Ela não vai reencarnar. Até porque como judia, a crença deles não é essa. Então ela não reencarnaria. Por exemplo, ela tem aqui, a Lua são os escritos. Eu tenho na casa 2, 3, são escritos. Então se você tem aspectos na casa 3, você vai dar bem como escritor. O Netuno, na casa 2, 3, são escritos ficcionais. Então tudo que você tem na casa 2, 3, você vai ser uma boa escritora. Eu tenho Júpiter na casa 2, cuspe de 3. Então quando eu estourei em 94, 95 e 96, eu tenho Júpiter na 2, quase em cuspe de 3. É porque esse Júpiter foi para a casa 3. Então eu flertei na casa 3 e deu o estouro de Jô Soares. Quando eu desando a escrever, é que meu Júpiter foi para a casa 3. Então quando ela teve essa explosão literária, Júpiter na casa, aqui no caso, Júpiter na 11, e no caso, a Lua, os assuntos domésticos na casa 2, 3. E ela tem esse problema de tifo e nanição. Como é que a gente sabe? A gente vai na casa 6. Na casa 6, a gente tem touro. Touro pega da garganta até o peito. A gente pega aqui um pouquinho, tá? Então ela teve touro com sagitário. Muita fraqueza nas pernas. E onde é que eu senti, eu pressenti? Osado, eu pressenti a Lilith. Essa Lilith dela, que seria ela usando a sexualidade dela em Capricórnio 2 nos campos de concentração. Essa menina com a irmã dela, se não me engano, a irmã também estava junto. Essas meninas devem ter sido abusadas indefinidamente, assim, ó. Provavelmente pelos soldados alemães. Com certeza. Com essa Lilith em Capricórnio no grau 2, com touro, tá? E muita humilhação também. Então é isso, gente. Não sabe nem a morte. Elas foram enterradas numa vala comum. Será que algum dia a gente encontra a alçada dela através de DNA? Talvez a gente consiga descobrir. Muito triste, né? Eu me dei uma gastura, assim, quando eu fiz o mapa dela, porque eu me lembrei, quando eu estive lá, eu já postei essa foto no Instagram. Eu lembro que eu fiquei triste a tarde inteira depois que eu postei. e toda vez que eu postei essa foto lá no Instagram, as pessoas, ah, Mônica, também não passei bem quando eu fui lá. É uma névoa. A gente sente uma névoa naquela casa. É uma coisa estranha. Estranha não. É pesado. Eu já fui em tantos outros lugares tensos e pesados. Já tive em prisões que viraram museus hoje. Eu nunca senti algo parecido com a casa onde a Anne ficou escondida, tá bom? Então é isso, né? Que ela esteja em bom lugar e que os anjos continuem cuidando dela, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da análise, né? Porque a história é muito triste, tá bom? Namastê. Se vocês leram o livro dela, deixe seu comentário aqui, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Isso é bom pra gente refletir. Eu estive no museu lá em Israel, no museu do Holocausto. Eu saí de lá sem fôlego, né? E é meio que uma passagem obrigatória pra quem faz excursões pra Israel. ressoa aquilo na cabeça da gente. O que um governo, quando ele é mal usado, a loucura que um homem tirânico pode fazer na vida das pessoas, né? Achando que só ele tá certo, tá bom? Vou ficando por aqui. Gratidão. Obrigado. Obrigado.